Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Quer um acompanhamento legal para a sua refeição? Então a minha sugestão é uma salada de banana incrementada com castanha e uva passa. Para quem gosta do contraste de doce com salgado, essa saladinha é perfeita para acompanhar um arroz com feijão. E sem falar que os dois ingredientes, banana e castanha de caju, são bem a cara do Brasil. E o grau de dificuldade para preparar esse prato é zero. Então vamos dar uma olhada nesse preparo? Para fazer essa saladinha top, você vai utilizar duas bananas nanica ou caturra, grandes e maduras, um quarto de xícara de chá de castanha de caju picada grosseiramente, um quarto de xícara de chá de uva passa preta, o suco de um limão tai chi, gergelim preto para o seu gosto, azeite para o seu gosto, sal para o seu gosto, salsinha picada também para o seu gosto. Você vai descascar as bananas e vai cortá-las em rodelas grossas, vai colocar essas bananas em um recipiente e vai adicionar o suco de limão e vai misturar bem. Em seguida você vai acrescentar as castanhas, a uva passa, o gergelim, o azeite, o sal e a salsinha para o seu gosto. E vai misturar tudo. E aí é só servir em seguida. E aí 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 E está pronta a saladinha de caju picada. E aí E aí E aí E aí E aí Gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Tchau!